Olá, meu povo lindo do canal Copa dos Astros. Eu sou Martina Luchakov e estou aqui para fazer a leitura para quem tem sol, do Ocidente, Vênus, Júpiter, no Círculo de Virgem. Está todo mundo beleza de preu? Eu espero que sim. Convido a todos para se inscrever no canal, deixar seu like, gratidão pelo like. Meu contato para a consulta particular está aí na tela. Para também mesa radiônica para fazer a limpeza. Tá, gente? Essa época de quaresma é a época ideal para fazer a limpeza. É a época ideal mesmo para fazer a limpeza. É a época que depois que passa o carnaval a gente fica muito impregnado em energias negativas. Então é a melhor época para fazer as mesas radiadas. Tira a energia de inveja, magia. Vida travou. Vamos ver a Virgem aqui. O que é que a espiritualidade tem para vencer aqui. E a pedido, eu vou deixar um link especial do curso de Baralho Cigano em promoção. Aí na descrição do vídeo. Olha, estou vendo o vídeo aqui na defensiva. Na defensiva aqui. Na defensiva em relação à proposta que vai receber ou que pode receber de alguém para um começo ou um recomeço. Ou seja, tentando modificar uma situação. Talvez Virgem esteja brigada com essa pessoa, brigou com essa pessoa, tá? E essa pessoa está de toda forma tentando ou vai tentar reverter uma situação com Virgem. Mas eu estou vendo Virgem aqui de olhos fechados. Virgem assim. Não. Mas eu lhe digo. Tem algo mais forte aqui impedindo Virgem. Porque dentro de Virgem eu vejo outra coisa. Dentro de Virgem parece que eu vejo Virgem tipo assim quero. Mas eu estou me defendendo. Ou eu estou defendendo algo. Tá? Estou me defendendo de você. Tipo isso. Estou me defendendo de você. Essa pessoa está achando o Virgem muito forte. e não está acreditando que que Virgem deu as costas pra ele ou pra ela. Ou vai dar as costas, né? Porque pra algumas pessoas isso vai acontecer. Não está acreditando que Virgem encerrou encerrou aqui. Mas aqui eu vejo tem alguém aqui que não está satisfeito com a situação ou pode ser Virgem. Virgem pode estar assim. Eu estou na defensiva. Não estou deixando esta pessoa chegar. Não estou aceitando propósito nenhuma desta pessoa. Porque pra mim pode ser uma ilusão mais bem que eu queria. Mas eu não estou confiando no futuro com esta pessoa. Eu não confio. Porque eu só fico olhando no que esta pessoa já fez ou já aprontou comigo ou com outra alguém. eu não consigo ver futuro. Então Virgem está na defensiva. Mas essa pessoa ela insiste em falar com Virgem. Ou vai insistir em falar com Virgem. Ela vai querer falar com Virgem. Ela vai querer tentar convencer Virgem a dar uma oportunidade. Uma nova oportunidade pra ele e pra ela não é pra pessoa. Aqui. Está dizendo aqui olha Virgem. Eu vou te dar uma vida de rainha. Independentemente do teu gênero. Mas só que Virgem já é uma rainha de pausa. Sabe? O poder está com Virgem. Olha bem. Eu quero ou não te quero. Isso aqui está nas minhas mãos. E essa pessoa sabe disso. Mas ela não está satisfeita. Ela não vai ficar satisfeita com isso. Ela quer reconquistar você e ela quer que você entenda e ela vai satisfazer aos seus anseios emocionais. E parece que ela não satisfei seus anseios emocionais. Parece que ela te decepcionou no quesito emocional. Ela magoou você. Ou vai magoar. Tá? Porque aqui eu falo tô na energia posso estar na energia passada eu posso virar a estar vendo futuro aqui. Ela quer que você aposte nela. Você aposte. sabe? Aposto em mim que eu vou retribuir. Eu vou saber recompensar você virgem. Mas só que vejo o virgem aqui na energia da rainha dos espados. A verdade aqui é que você quer quer mas você está na defensiva porque você não sente seguro segura em relação a esta pessoa ainda. Né? Não sente nenhum tipo de segurança essa pessoa. Isso não tem a ver só com relação romântica. Tá, gente? É alguém que tá lhe pedindo vai lhe pedir uma segunda chance. Pode ser pra trabalhar junto pra trabalhar pra você. uma amizade. Você quer manter distância dessa pessoa porque você corre risco de se estrepar de novo. Mas essa pessoa não vai largar aqui de tentar falar com você porque ela não tá acreditando que você deu as costas pra ela. pode ser que ela já tenha feito alguma coisa parecida com você e você nunca deu as costas, tá? E agora ela não tá acreditando. Quatro cartas, por favor. tem alguma coisa em relação a você essa pessoa que tem a ver com questões financeiras e é como se essa pessoa ou falasse que vai resolver questões financeiras se você abrir a guarda se você tiver com ela se você apoiar é algum apoio que essa pessoa quer ter o seu apoio de alguma forma para resolver até questões financeiras aí dela é como se ela estivesse precisando de você para desenrolar até a vida financeira dela ela precisa de você para alguma coisa mas ela está querendo lhe garantir satisfação emocional tipo assim me perdoe me desculpe eu não vou mais fazer isso com você você não vai mais sofrer disso comigo tá é isso que a espiritualidade está dizendo aqui último conselho para virgem em relação a situação olha aqui aqui é um conselho tá virgem você faz o que você quiser porque você tem um livre arbítrio aqui saiu um anjo um arcanjo muito ligado ao mestre larion é como se fosse representação do próprio arcanjo rafael aqui tá ele ele traz uma mensagem para você que você precisa estar aberto aí para para curar para se curar e receber vamos dizer assim e conversar com esta pessoa e ouvir o que ela tem para lhe dizer porque eu estou vendo aqui que muitos aqui não estão querendo nem conversa vocês estão aqui se se precavendo dessa pessoa mas você precisa dentro de você ver uma forma de estar aberta de conversar com esta pessoa mas de uma forma curada não conversar por conversão tá e aqui olha seu coraçãozinho onde está aqui tá aqui dentro trancadinho então você não está curada né gente então é isso gratidão um beijo grande né meus contatos meu contato maior tá aqui então qualquer consulta ou cursos você entra aí no site gratidão